Pessoal, não sei se deu pra ver no vídeo a grandeza que é isso daqui. Realmente não sei se deu pra ver. Não vou cortar esse vídeo, tá? Vocês vão sentir toda a emoção que eu tô sentindo aqui. Isso aqui é demais pra minha cabeça. Que emoção que é andar aqui dentro. Essas pedras, essas paredes, olha a altura disso, olha lá pra cima. Oi, galerinha aqui do canal Zé Lé Almeida. Chegamos em mais um dia de viagem. E hoje a gente tá na cidade de Marpal. Ali em cima tem um castelo, que é o principal ponto turístico aqui da cidade. E é onde a gente vai subir pra conhecer ele inteiro. Gente, olha a muralha, gente. Pessoal, não tem como saber uma data muito certinha do castelo. O que a gente sabe é que o Afonso Henrique conquistou o castelo dos Mouros por volta do ano de 1166. Só que o castelo já existia. Em 1271, o castelo foi doado à Ordem de Malta pelo rei Dom Afonso III. E no reinado de Dom Diniz foi ampliado e construído a maior torre do castelo. Gente, que legal, que lindo. Não, é reto aí pra cima. A torre, o tamanhozinho. Gente, fala sério. Isso aqui é demais pra minha cabeça. Que emoção que é andar aqui dentro. Essas pedras, essas paredes. Olha a altura disso. Olha lá pra cima. Pensa isso aqui antigamente. Gente, lembrando que aqui ainda não é o castelo de verdade. Aqui é uma muralha que foi feita pra proteger o castelo. Entramos, gente. A gente tem que pagar um euro e cinquenta centavos. Mas vale a pena, né? Eu acho. Vamos pro lado de cá primeiro, eu acho. Peraí. Pra cá primeiro? Ah, vamos explorar o castelo. Então, vamos. Vamos. Aqui tem que explorar bastante, que pagamos. Não, aqui não entra. Entra, vai lá? Pra cá? Tá enfiando aí. Nossa, ela não quer ir não, gente? Não, quer negócio escuro lá. Eu vou. Eu vou. Olha lá. A gente vai ser conta. Cisterna. Cisterna. Cisterna deve ser onde põe a água, né? Nossa, gente, que lugar mais estranho. Gente, não. Desce aqui, desce. Pode vir. Desce aqui, desce. Não. Não. Nossa, gente, como que eles construíam isso? Olha que legal, parece a caverna com uma cacileira grande de água. É. É um conto ou malandro. Que dá o erro. Ah! Não, não é esse? É esse. É esse? Ai, eu vou entrar em tudo. Nossa, tá mal cheirando ferro agora, pra segurar assim. Quevollezes. Ah! É segundo. Que buraco. Ah, eu vou entrar agora. Ah, eu vou entrar. Ah. Ah, eu vou entrar. Ah. Que buraco? Ah! Que buraco? É o que é escuro? É escuro! Ah, tá? A direita tem umas pistas maravilhosas, e cruzando o arco à esquerda tem toalete e uma pequena igreja também. Gente, saindo da cisterna então, a gente vai caminhar para o lado, observa aí no mapa. E aqui tem uma outra entrada para a cisterna, e tem também um terreiro que ficava em cima da cisterna e que servia como um espaço de divertimento, antigamente. Gente, aqui tem mais uma descida, vamos entrar. E tem escadinha para subir. Pode entrar aqui, será? Entra! Entra! Qualquer coisa vocês me acham. Gente, tô com medo. E agora? Entra ou não entra? Entra, vai! Hum, gente, que lindo! Ai, gente, eu acho que eu não vou não. Tô com medo, gente. Tô com medo, tô cagando de medo. Mas eu vou descer. Paguei um euro. Vai entrar aqui? Vou entrar! Tem nada. Ai, que medo! Olha lá pra trás! É isso! Ok, pelo menos eu entrei, né, gente? Gente, não vou cortar esse vídeo, tá? Vocês vão sentir toda a emoção que eu tô sentindo aqui. Não vai ter cortes. Tem nada. Tem nada. Tem nada. São 10 de cima. São 10 de cima. Vamos voltar? Tem tempo. Não, amor. Abra. Vamos fazer uma para a loja. Depois a gente faz outra pra gente. Você que comprou. Não, eu tô na casa. Aqui na casa. Tá aqui para a... Vamos ver. Gente, a gente estava aqui, aí eu pausei para tirar uma foto, vamos continuar Vamos ver lá embaixo Gente, continuando então, a gente chegou num lugar que chamou Pátio de Armas Que tem essa vista, ó, magnífica E que também tem como subir pelas muralhas E eles chamavam de Caminho da Ronda, que você podia ver tudo em volta, se tinha algum invasor, alguma coisa A gente vai entrar agora em outro lugar e observa como que a entrada é em formato cotovelo Que é uma solução que permitia ganhar tempo e confundir os invasores Aqui é que para isso Aqui você entra num espaço, tem uma casa ali no fundo Não sei se aqui tem mais alguma coisa Vamos ver Dá para subir Gente, vou pausar para a gente subir essa escada Encontro vocês lá em cima Gente, chegamos então na torre Que é a mais alta do castelo E é a mais difícil de ser invadida E você pode observar que a entrada dela é uma ponte, ó, de madeira E antigamente eles podiam puxar ela para fechar a porta, para isolar a torre Para a porta Vamos subir, lógico Ai, dá para subir mais Gente, vocês não estão entendendo Tanto que é emocionante aqui Sério Nossa, gente É brincadeira, viu Não parece verdade Tanto que é emocionante aqui Tanto que é emocionante aqui Tanto que é emocionante aqui Tanto que é emocionante 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 Castelo de Marval Que é a cidade onde a gente tá Você fala Marval, não Marvão Igual em português do Brasil Pessoal, não sei se deu pra ver no vídeo A grandeza que é isso daqui Realmente não sei se deu pra ver Tanto que eu ia fazer um vídeo De várias cidades, né Mas esse castelo aqui vai ser um vídeo só Olha isso É muito grande É muito lindo A gente vai em um outro castelo agora É ali pra frente Eu não sei se é tipo esse daqui Se é maior, se é menor Mas às vezes eu coloco junto no mesmo vídeo Se eu não colocar, vai ser num próximo vídeo E aí eu vou encerrar esse vídeo por aqui Ok? Não se esquece de inscrever pra acompanhar essa nossa série E aí E aí E aí E aí